E fala galera, tudo bem com vocês? No minuto do conhecimento de hoje vamos conversar sobre o termo, sobre a ideia de descobrimento. Então muitos historiadores questionam o uso do termo descobrimento para tratar da chegada dos portugueses ao Brasil ou dos europeus à América. Eles argumentam, esses historiadores, que essa expressão apresenta a ideia de que a América estava encoberta e que os europeus teriam tirado essa cobertura que tampava a América. Então essa ideia acaba dizendo que as diversas populações que ali viviam só passaram a ter existência após a chegada dos europeus. E muito pelo contrário, para esses historiadores a América não era terra de ninguém, mas ela era habitada por cerca de 50 milhões de pessoas que viviam ali nessas regiões quando os europeus chegaram no continente. Eu espero que vocês tenham entendido essa ideia de alguns historiadores sobre o termo descobrimento. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer. E até o próximo vídeo.